Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Davi Silva Player, e das vezes o pessoal tá dizendo mais um vídeo pra vocês de reagindo o vídeo, reagindo com vídeos, e hoje galera vamos ver reagindo o vídeo dos 7 minutos, galera, vocês querem saber o que é 7 minutos, galera? 7 minutos é o primeiro canal de rap do Brasil, sim galera, o primeiro rap de Brasil, ele faz qualquer rap de Naruto, Nanatsu, Taizai, Dragon Ball, Tokigol, qualquer coisa que você imaginar, ele grava animes, heróis e tudo mais, tudo que você for imaginar, galera, hoje vamos reagir dois raps, o rap de Boruto Uzumaki e Naruto Uzumaki, o monstro dentro de mim, galera, vai ser muito legal, não esqueça de deixar seu likezão aí embaixo, se inscrever no canal e ativar a senhora, e compartilhar esse vídeo pra ter novos davizinhos e davizinhos aqui no canal, então galera, vamos ver, mano, eu tô achando que essa é top, galera, esse rap vai ter top da galáxia, é caro, Naro, né, bora, mas falta aqui, eu quero tirar, nossa, mano, que coisa horrível, mano, tem que ficar, velho, olha, galera, galera, antes de começar o vídeo, galera, galera, eu vou deixar o link na descrição do canal dos 7 minutos, galera, pra você assistir os raps, galera, eles não estão gravando mais vídeos, mas vocês podem ver os vídeos que ainda não reagir, galera, hoje vai ser só vídeo reagindo, galera, eu vou jogar e tudo mais, vamos ver, mano, eu tô doido, galera, tô animado, tô animado, galera, bora ver, e galera, o rap é pequeno, então a gente não tem que se comandar com o selê grande, galera, é muito doido, galera, é muito doido, ó, é, não é monstro mesmo, não, é, não é monstro mesmo, não, vou provar pra todos, desde tudo que for, seja alguém odiado, o mundo ao redor de um trate como escora, tá pra voltar pra cima, como de aprendado, meu nome é Naruto, meu nome é Naruto, eu quero falar, eu quis um garoto sozinho julgado por tantos chinobis da vila da vila, olham pra mim, mas não venham menino, só vem disfarcer de o demônio Rapuza, eu não tive família, ninguém pra chutar, meu choiro, precisa apanhar muito pra aprender sobreviver, olha eles como bote, eu não me machucam, agora só me dá uma vontade de vencer, Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Eu vou morrer enquanto ele não foi realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode ganhar nada, eu vou fazer virar verdade Não é o Lito Mack, você se confere! Não duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda fiva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é te vestir Meus motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Estou aqui, eu não me rendi Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Não, nunca mais, duvidadinho Galera, isso aqui é muito legal Todo mundo se apaga Até minha vida acabe O sétimo local Quero te tomar Eita Ah, se eu vejo Narot É É Não tem razão pra viver É muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas não te importa Eu tenho um sonho Eu venho pra mim Pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho Agora eu tenho amigos Estou atuvidas pelo meu caminho Decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tive escolha, pra mim era bem sombo Controlando a raposa, uma esprova eu te condo Sabem que comigo não tem conversa, tô sempre preparando pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas e não volto a dar com a minha palavra Todos vivem, mas não desacredita, todos na minha vida Vou conhecer o meu digno, vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é destino O meu motivo pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir Eu não estou aqui, eu quero me rendir Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Eu sou o seu, nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o gentil e que Eu sou a vontade do fogo, nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe Eu não sei o que é destino Tudo acabou já É, eu acho que já acabou galera Acho que sim, né? Bora agora Acho que não Quem fez foi educar a arte Sete minutos Sete minutos Seja descanso Galera, eu achei muito da hora Muito da hora As partes que falaram que tem um monstro dentro dele Sobre a vida dele Contou tipo uma mini história Contou a história toda dele Só que em 4 minutos Galera Muito da hora Comenta aí embaixo galera Hashtag Na monstro dentro de mim Galera, muito da hora Parabéns galera Parabéns Galera, eu gosto bastante de Naruto É o meu anime preferido E eu sei também muito sobre Naruto Galera Agora galera Vamos ver o próximo vídeo Que é Boruto Uzumaki Meu pai é o Hokage Muito da hora Galera Nossa senhora galera Eu vou procurar aqui O galera rapidinho de Boruto E eu já volto com vocês Galera Eu achei aqui O vídeo de Boruto Agora vamos reagir A esse vídeo O cara que vai fazer A voz de Boruto Vai ser Pedro Alves Meu Deus Eu sou Filho de um Hokage Esperança da humanidade Carrego o nome Uzumaki Boruto Eu sou E realidade Você é um ninja De verdade E salvar o mundo Eles querem que eu seja Igual na parede Mas eu tô Eu vou conseguir ser mais forte Com minha família Eu não preciso ser Hokage Pra me tornar um ninja A cara Ah galera Antes de a gente continuar Reagindo a esse vídeo De Boruto Rap de Boruto Galera Se vocês quiserem Ver o rap de Boruto Sem eu estar reagindo Eu vou escrever Eu vou colocar o link Da descrição Pra vocês verem Mano Lá tem muita coisa Sério Vocês tem que escrever No canal do cara Os makiboritos Nascido em Konoha Nossa vilada Folha Onde tanta gente Já sofreu no passado Verdade né Eu sou filho do Hokage Carrego um grande fato Tem que ser igual O meu pai Pra defender um legado As suas escolhas Me fizeram assim Porque eu sou tão diferente Depois que o meu pai Se tornou Hokage Não tem tempo pra família Lindo pra mim Já tô cansado De ouvir Que eu sou norte Até meu pai Falou pra mim Que eu não sou Capaz Eu vou provar Que eu consigo Eu não aguento Eu vou seguir O meu caminho Sem olhar Pra tá Não tô Meu pai Ouço o que eu vou dizer Só não vai esquecer Que não me viu crescer Aumenta o meu poder Treinando pra ser Mais forte do que você Eu sou Filho de um Hokage Esperança da humanidade Carrego no meu Zuma Aqui Boruto Pra não ser Realidade Você é um ninja De verdade E salvar o meu Nossa, mas tá muito Eu não quero que eu seja Igual meu pai Mas eu não toco Minha vida Pra dançar a paz Eu vou conseguir Ser mais forte Com minha família Eu não preciso Ser Hokage Pra me torno Lindo pra cá No olho Eu tenho um jogante Carrego em mocha Cafizando Sem dúvida Vou ser um dinheiro Me salvar o mundo Esse é meu futuro Osuma que Boruto Olha galera Essa Não dá pra falar a verdade Pra vocês Eu já vi tudo Sobre Naruto Sei tudo Sobre Naruto Galera Mas uma coisa Que eu sei Não assisti Boruto Sério galera Eu não assisti Boruto Mas eu tô muito Eu já sei muito Sobre Boruto Que ele tem um jogante A Karma, né Então Que tem uma mochila Dentro dele Eu sei bastante Sobre Boruto Mas não assisti Eu tô doido pra assistir Também o filme dele Deve ser muito da hora Tem gente que fala Que é muito ruim Mas eu acho Que vai ser bom Sete minutos Nerd hit O Rashi que faz de tudo Pra ter Akurama Ele roubou um artefato Pra voltar no tempo Um Uzuma que tem que proteger Quem ele ama Pra impedir o plano dele Eu voltei primeiro E foi com o Sassu Voltei pro passado E foi ela que eu pude ver Tudo antes de acontecer Vem meu pai criança Criar E pude perceber Que ele também Soube o que é sofrer E não tinha como eu mudar O passado Mas eu consigo agora Então é a hora Vou mudar a nossa história Mais um Uzuma que vai com Que está a vitória Esse novo futuro Tudo que eu tenho Foram todas as lições Que você me ensinou É porque eu sei que lá no passado Você aprendeu todas elas Com tanta dor Eu sou O filho de um Hokage Esperança da humanidade Carrego o nome Uzumaki Boruto Tanto não sonho em realidade Você é um ninja de verdade E salvar o mundo Eles querem que eu seja igual meu pai Mas eu não toco minha vida Pra alcançar a paz Eu vou conseguir ser mais forte Com minha família Eu não preciso ser Hokage Pra me tornar o rim Eu não tenho um jogante Carreguei meu chakrafizinho Vou ser um de novo E salvar o mundo E ser meu futuro Uzumaki Boruto Sete minutos Galera vou falar uma coisa Esse rap foi muito da hora Pra que vocês tenham gostado Galera Mano Eu quero que vocês comente Qual rap foi melhor Boruto Uzumaki Ou Naruto Uzumaki Os dois também parecem Estou bem Se quiserem No próximo vídeo Eu vou gravar um vídeo Muito legal Que eu vou procurar Vou procurar mais apps Pra vocês verem Então galera Até mais Falou e tchau